Fala galera, tudo bom? Sem maquiagem, porque né, usando máscara não dá nem pra passar alguma coisa. Mas enfim, não tenho certeza se isso aqui realmente vai dar um vlog, mas vamos tentar. A gente tá indo pra umas vendas de garagem e também passar no Outlet, que meu marido precisa de roupa pro trabalho. Então a gente vai fazer esse passeio hoje e eu espero que vocês gostem. Geralmente o verão é quando a galera faz venda de garagem, porque o clima tá melhor, né? É impossível fazer no inverno. E também é a época que o pessoal, por causa do verão, vai tirar as roupas de verão no armário e aí acaba separando coisas pra doar ou pra vender, enfim. Então dependendo da venda de garagem você pode achar alguma coisa interessante, mesmo na antiguidade ou por um preço legal. Mas você também acha muito cacareco que não vale tanto a pena, então... Mas é, sei lá, é algo divertido de passear e dar uma olhada. É geralmente do lado de fora, você não precisa interagir com ninguém, você não necessariamente precisa encostar em nada, então... Então nos dias de hoje é algo muito interessante. E a gente vai também no Seattle Premium Outlet, que é o que fica bem a norte de Seattle, não é em Seattle. Eu esqueci o nome da cidade, eu acho que é Tualet, não tenho certeza, eu vou deixar aqui o nome da cidade. Mas quem tá em Vancouver, se tiver a fim de dar uma dirigida, também consegue ir nesse Outlet de uma forma meio que rápida, meio que no meio do caminho. Então é um lugar muito interessante, tem loja da Disney, tem um monte de loja, chegando lá eu mostro um pouco melhor. Mas é isso, vamos lá que o dia tá bonito, vamos aproveitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e vamos começar a procurar. Desistimos das garage sales porque não tinha nada, não tinha nenhuma. Acho que a gente foi e não estavam boas. Viemos aqui pro Outlet e tô pensando no que eu vou fazer. Eu não vou ajudar a Disney, devo ir na gas, mas só pra olhar mesmo enquanto meu marido faz as compras dele. Então, vamos comigo? Tchau, tchau. Várias lojas aqui com fila pra entrar porque a capacidade da loja tá reduzida, né? Então o pessoal tem que esperar na fila. Mas aqui de fora dá pra ver que tá com bastante desconto. Já é um Outlet, né? Mas acho que tá com mais desconto ainda porque ficou fechada há muito tempo a loja. Então acho que vai dar pra achar alguma coisa legal num preço tranquilo. Bom, vamos lá. 1 2 1 3 Legenda Adriana Zanotto Vamos ao achados, a loja da Disney aqui no meu estado, a gente tem três na verdade, duas em um shopping normal e essa no Outlast E essa do Outlast ela é, ela geralmente tem as coisas meio que fora de época, por exemplo, eu geralmente vejo lá coisas que eu vi nas outras duas lojas meses antes E aí lá tá com um puta desconto, sabe? Então é interessante, eu acho que você raramente vai achar lançamentos Porque eles são super baratos, os outros dois que eu tenho eu comprei os dois por cinco dólares Esse aqui foi quatro dólares antes das taxas e esse aqui também, quatro dólares Só que normalmente esse da Cruella seria 17 dólares, então assim, mais de 25% de desconto E esse aqui seria, uau! Esse aqui era 22 dólares e eu paguei quatro Ou seja, comprando isso aqui fora de época sai muito barato E é um ornamento de árvore de Natal Então esse ano, quando a gente se mudar, a gente vai comprar uma árvore de Natal E pelo visto vai ser bem Disneyland Que eu achei muito bonito, dependendo da luz aparecendo, que tá aparecendo, desaparecendo E esse da Cruella Ai, Cruella, né? Cruella Diva Mas foram esses os meus achados na loja da Disney nesse fim de semana Chegamos em casa O Outlast não tava tão cheio quanto costuma tá Tava ok Só que eu tava tentando não encostar em nada Toda gatinha de máscara e tal E o pessoal com máscara embaixo do nariz Então, sabe, não prestando atenção Enfim Como eu comentei, as lojas cheias de fila Porque a capacidade tá reduzida, graças a Deus A grande maioria não tava deixando nem em prova nada Só que a Gap tava E eu, hum, não sei Torci um pouco o nariz quando eu percebi isso Porque não tem motivo pra você deixar em prova roupa numa pandemia, né, gente? Ainda mais aqui, que a política de troca é tranquila Mas, enfim E... mas foi isso A nossa caça, a garage sale Foi um fiasco Porque a gente achou duas Três, na verdade Duas, que foi a que eu mostrei Que era só que eu mesmo Não tinha muito pra mostrar Bem caidinhas E a outra era só móvel Que eu olhei de fora Nem cheguei a entrar E... foi isso Foi um vlog que eu achei que ia ter um monte de coisa pra mostrar Mas... não tive tanta coisa Espero que tenha dado um vídeo De duração decente Porque o dia foi longo Mas acabou que eu perdi o fio da meada Aqui nas gravações Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Não vou perder os próximos vídeos E me segue no Instagram Porque lá tem conteúdo diário Eu tô quase sempre Quando eu lembro Nos stories Um beijo E até a próxima 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 E até a próxima